Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar em paralelo aqui com mais um tema relacionado a CSS só que dessa vez sem usar uma biblioteca como foi o caso lá com o Bootstrap. Essas daqui são algumas propriedades que foram adicionadas, vamos dizer assim, um pouco mais recente e vão ajudar a gente a organizar de uma forma melhor os layouts das páginas que sempre foi aí um desafio, parece que finalmente encontrou-se aqui uma forma de trabalhar com isso. Então beleza, tem alguns sites aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai estudar eles no decorrer das aulas. Mas aqui tem um bem legal que é o CSS Tricks, tem várias técnicas aqui para você trabalhar com CSS, como organizar os layouts e aí tem um guia completo tanto do CSS Grid, que é o primeiro assunto que a gente vai estudar, quanto do Flexbox, que é outra propriedade que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Aqui tem um pôster que eles estão querendo anunciar e o nosso guia. Basicamente o que diz aqui é o seguinte, também chamado de Grid ou CSS Grid, é um, vamos dizer assim, de duas dimensões. É um sistema de layout baseado em Grid. Então, comparado com qualquer outro sistema de layout que a gente teve no passado, muda completamente a forma como nós projetamos as interfaces de usuário. CSS, né? Sempre foi utilizado para organizar o layout das nossas páginas, né? Então, é o estilo, certo? Tanto as cores, na verdade ele faz um pouco mais, né? A gente mexe com as cores, com as fontes, as espessuras, né? Alinhamentos. Então, toda a parte de estilo, vocês sabem, a gente faz aqui pelo CSS e um dos principais usos tem relação com o layout. Mas, né, em relação ao layout ele nunca fez, nunca foi feito assim um bom trabalho, o que está dizendo aqui, né? Inicialmente a gente usou tabelas, então a ideia era que você criava uma tabela, certo? Com linhas, colunas e organizando o layout ali, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, você criava uma tabela, aqui você tinha uma linha, aí depois digamos que você quer um layout que tem uma barra lateral esquerda e uma barra lateral direita. Aí você colocava uma linha com, vamos dizer assim, com três células ali dentro, né? Você ia organizando como se fosse table row, né? Você criava o table row e depois colocava os TDs, né? Os table data para tentar organizar o layout. Um negócio bem esquisito, mas foi bem lá no começo, né? E aí depois de um tempo surgiu um movimento chamado table last para parar de usar as tabelas e começar a utilizar aqueles atributos de float, né? Para fazer o... flutua à esquerda, flutua à direita. Aí depois você tinha que fazer o clear, clear both para voltar, né? Para ele perder essa característica do float. Esse daí a gente viu lá no primeiro ano, tá? Não necessariamente, não sei se vocês tiveram essa aula. Normalmente lá no começo, quando você começa a estudar CSS, usa bastante isso daqui, né? Não sei se a turma de vocês chegou a ver, mas é uma técnica que a gente usa para organizar o layout. Beleza, o que mais? Posicionamentos com inline-block, ok? Mas todos foram... Vamos dizer assim, eles chamam de hacks, né? Era como se fosse uma artimanha aqui, né? Como se você estivesse trapaceando, vamos dizer assim, né? Não era uma funcionalidade totalmente focada aqui no layout, né? Então, existiam alguns problemas, como por exemplo, o alinhamento na vertical, certo? Como fazer para alinhar aqui, para você jogar o elemento, né? Fazer um alinhamento na vertical daquele espaço que você tem para trabalhar. Então, isso daí é um dos desafios, né? Outra ferramenta de layout que é muito legal é o Flexbox. Nós vamos ver aí na próxima aula. Também tem um guia completo dele aqui, beleza? Depois vocês podem traduzir essa página para ler com mais detalhes. Eu não gosto de inicialmente traduzir, porque às vezes tem alguma palavra que, na verdade, não fica muito bem, né? Quando a gente traduz. Então, eu tento passar aqui, faço uma leitura dinâmica em inglês e depois, né? Às vezes até é interessante você rodar aqui um traduzir para o português. Beleza? O que mais que tem aqui de interessante antes da gente começar? Tá, tanto o Flexbox quanto o Grid, eles vão trabalhar muito bem, né? Em conjunto. Beleza? Então, o Grid foi o primeiro módulo de CSS criado especificamente para resolver os problemas de layout que nós estamos tentando lidar aí durante todo esse tempo, né? Ok? Então, ele fala aqui qual que é a ideia do guia. Um pouco sobre as versões, que provavelmente se pegar uns navegadores muito antigos, navegadores desatualizados, pode ser que não vá funcionar corretamente. Mas, se tiver com um Chrome atualizado, um Firefox, é improvável que você tenha algum problema. Então, para você começar, o que você precisa fazer? Vamos entender aqui. Você precisa definir um container, um elemento container, como um Grid, né? Ele vai ser o nosso Grid e ele vai ter essa propriedade. Display Grid. E não mais aquela ideia do Display Block, Display Line, né? Não são mais esses valores que a gente vai atribuir aqui. Então, Display Grid e configurar os tamanhos das colunas e das linhas com propriedade chamada Grid Template Columns e Grid Template Roles. Já vai ver isso daqui na prática já já, mas a base é essa. Você define o Grid e depois define como que vai funcionar as linhas e as colunas. E, após você fazer isso, você posiciona os elementos filhos dentro ali do seu elemento, né? Do seu elemento, da sua div, por exemplo, que vai ter essa propriedade Display Grid. Ok? Você vai jogando os elementos ali dentro. De forma similar ao Flexbox, né? A gente ainda vai ver a ordem dos itens, não importa. Pode colocar em qualquer ordem. Você vai facilmente conseguir reorganizar os elementos do seu Grid com Media Queries. Imagine definir o layout da sua página completa e depois completamente reorganizar eles, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês em outro site. Aqui, por exemplo, né? Então, digamos que você tem todos... Você definiu o seu layout. E aí, o que ele está dizendo ali? Que você consegue facilmente trocar. Você poderia muito bem trocar o seu menu, jogar o menu para o header, jogar o main para o footer, trocar a nave bar, jogar da direita para a esquerda. Então, fica muito tranquilo porque depois você consegue dar nome para essas coisas e aí você escolhe onde que quer posicionar. E aí fica fácil de trocar esses elementos de lugar, tá? Não que isso... A gente vá fazer isso, né? Mas a questão é que fica tudo muito bem organizado. Fica muito fácil de entender o layout e de reorganizar ele quando preciso. Tá bom? Então, isso que ele está dizendo aqui, com apenas umas linhas de CSS, você já resolve isso. Então, o grid é um dos módulos mais poderosos do CSS, que o CSS já introduziu. Beleza? Aqui tem as compatibilidades, as terminologias. Então, aquilo que a gente falou do grid container, olha só. Você cria o container e aí vai adicionando os itens aqui dentro. Ok? Os nossos itens, né? A gente vai chamar de itens. O que mais que tem aqui? A linha do grid. Isso aqui eu vou mostrar com um exemplo, vai ficar mais fácil de ver. Mas a célula, né? O conteúdo aqui, a célula é separada por linhas. Linhas de grid, tranquilo. E tem também aqui uma área do grid, porque a gente pode fazer com que uma, vamos dizer assim, como se mesclasse, né? Como se você ocupasse mais de uma coluna ou mais de uma linha. Então, aí você tem essa ideia da área. E agora, tem uma série de propriedades aqui do CSS. Claro, não vamos passar por todas elas hoje. A gente vai começar... A ideia é que eu fazer só uma introdução do assunto, para vocês já conseguirem testar, para ver funcionar. Ok? E aí a gente volta para esse site e também aqui para o W3Schools. Bem legal, tem alguns exemplos aqui. Tem uma página, depois tem aqui o container, item, depois a gente vem aqui. O que é que eu separei para vocês? Vamos lá. Tem aqui um documento vazio, né? Tanto o HTML, quanto o CSS, beleza? O que a gente vai fazer aqui é linkar os dois. Olha só. Tem um diretório com a página HTML e também tem aqui o arquivo CSS. A gente só vai linkar os dois para trabalhar da forma mais simples possível. e focar só aqui nas nossas propriedades. Beleza. Aqui eu dei um HTML contra o espaço. É aquela abreviação do emit, né? Que a gente já falou em outro vídeo. Aqui eu consigo agilizar, né? Não vou precisar disso. O que eu vou fazer aqui é um link. Bom, o link, o que eu preciso é real style sheet. Não precisa do type CSS. Jogo aqui um style.css. Ok? Já tá. Já fiz o link. E aí agora, aqui no body, o que eu vou fazer é criar um container, que é uma div, né? Com a classe grid container. Então div.gridcontainer, control espaço, tá lá, né? Poderia fazer tudo de uma vez. Mas vamos lá. Div.grid, na verdade aqui, vamos chamar de item 1. Olha só. Então a gente tem um item aqui dentro. Vamos lá, vamos dar um... Opa! Beleza. São cinco aqui, né? Depois vocês podem revisar lá naquela aula para lembrar os comandos, tá? Mas o nosso container, ele vai ter inicialmente aqui cinco itens. Olha só. Deste jeito. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Então tudo certo. E uma coisa que eu vou começar a usar, e eu quero que vocês usem bastante aí também para a gente praticar, é F12 aí no teclado, né? Ou inspecionar. Para a gente usar essa ferramenta aqui, esse recurso do navegador, que vai ajudar a gente a entender melhor o nosso layout. Beleza. Aqui. Tá. Posso deixar mais ou menos assim. Então, por padrão, o que acontece com aquela propriedade display do CSS? Por padrão, ela vem configurada como bloco. Ou seja, o elemento vai de fora a fora, vamos dizer assim. Ele ocupa todo esse espaço, e aí quando chega a uma próxima tag, um próximo elemento, ele joga para baixo. Diferente de alguns elementos que são inline, que à medida que você vai digitando, como por exemplo, texto, tag de parágrafo, aí você joga uma tag de negrito, uma tag de itálico. Ela é inline, né? Ele não vai quebrar e colocar o conteúdo para a linha de baixo, vamos dizer assim. Ele ocupa todo esse espaço. Então, display, bloco, por padrão, e aí você consegue ver a área que está sendo delimitada dele, você consegue ver o padding, a borda e a margem. Como nesse caso eu não tenho nada, né? Aí não aparece aqui. Beleza? É... Ah, só mais um detalhe aqui. Vai que algumas pessoas não estão acostumadas, né? Você poderia colocar aqui um border. Difer, VX, Solid, sei lá, Black. Beleza. Então aqui, ó, eu vim nesse primeiro elemento e adicionei um estilo CSS para ele. Olha o que aconteceu aqui quando eu fiz isso, né? Apareceu uma borda. Borda de um pixel. Se eu trocar aqui, ó, eu clico aqui e vou com o scroll do mouse. Olha que interessante, né? Clico sobre ele e vou com o scroll do mouse. Eu consigo ir aumentando esse valor da nossa borda. O que mais consigo fazer de legal? Posso clicar sobre a cor e utilizar o color picker para escolher uma cor que me agrada. Beleza? Posso também clicar aqui no Solid. Aqui ele não vai me dar o atalho, né? Eu teria que utilizar aqui a propriedade BorderStyle. Aqui, beleza. Interessante, né? Então eu posso ir testando todas elas, ó. Às vezes eu não conheço todas elas, todos esses valores, né? Mas eu posso ir testando até encontrar algum que me agrada e eu vou simplesmente aqui configurando. Beleza, gostei dessas propriedades. Apareceu isso daqui lá no meu código? Não, não vai aparecer. Se eu apertar o F5 aqui no navegador, eu vou perder todo esse trabalho que eu tive. Então caso me interesse por essas propriedades, caso, vamos dizer assim, ficou do jeito que eu queria. Seleciona, Ctrl C e cola aqui no seu CSS. Beleza? Então tenha isso em mente, que quando você apertar o F5, você vai perder tudo aquilo que você fez. Ok, então vamos lá, vamos para o nosso CSS. E aí a gente vai começar mexendo aqui com o GridContainer. Vamos criar uma classe, né? para trabalhar aqui com ele e vamos definir uma cor de fundo. como, por exemplo, eu vou colocar algumas cores bem leves para a gente conseguir visualizar aqui, né? Então, a cor de fundo do nosso container é cinza. Ok? Vamos lá. E quanto aos itens, eu acho que também seria legal a gente colocar algumas cores para ficar fácil de diferenciar quem é quem. Então, item 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou colocar as cores aqui. Legal? Claro, tem aqui uma edificada das cores, né? Depois procurem algumas tabelas de cores aí na internet e vocês podem escolher. Eu achei algumas aqui. Como tem nome, fica mais fácil do que usar o RGB, né? Ou o hexadecimal. Beleza? E por último aqui um verde. Aí, vamos ver como é que ficou. Tudo certo. E o... Opa! Ah, aqui não, né? Escrevi duas vezes a palavra light. Agora sim, tem a cor salmão. Legal? O que aconteceu com a nossa cor cinza? Ela simplesmente não aparece. Porque os nossos itens são display block. Tudo, ele está aqui. Vamos dizer assim, não estou conseguindo ver o que tem aqui atrás deste elemento. Beleza? Mas não tem nenhum problema nisso. Vamos deixar ele lá. À medida que a gente for mexendo aqui com o grid, eles vão... Vai aparecer a parte de trás ali, né? E a propriedade mais importante, a propriedade que a gente está interessado, é o tal do display com o valor aqui grid. Minha versão é gratuita. Beleza. Olha o que aconteceu, pessoal. Não sei se deu para reparar aqui, né? Deixa eu até fazer isso novamente. Gente, ó, o nosso container está lá. Agora, quando eu adiciono propriedade display grid, ó, ele vem para cá, né? Eu consigo agora ver o... Consigo agora ver que esse elemento, ele virou um grid, né? Posso clicar aqui sobre ele. E aí, ele vai dar uma noção um pouco melhor do que está acontecendo, certo? Vejam que ele fez um tracejado, né? Ele tem esse tracejado e à medida que a gente começar a mexer com ele, vai ficar mais fácil de visualizar aqui, né? De entender. Tudo certo até aqui. Vamos para a nossa primeira propriedade, tá? Que eu vou adicionar ela aqui, ó. Logo abaixo do display, vou chamar de grid template. Columns. Para a gente definir quantas colunas que a gente quer para esse grid, tá? Então, eu vou colocar uma unidade aqui de medida, como por exemplo, pixels. Então, eu vou falar que eu quero três colunas, ó. E, né, a largura aqui de cada uma delas vai ser de 100 pixels. Vamos ver se está tudo certo, ó. Então, aqui, nosso primeiro item, olha o que aconteceu, ele está com a largura de 100 pixels. Eu posso observar em dois lugares, tanto aqui, né, largura de 100, quanto aqui no box, né? No box vision, talvez, esse nome, não lembro. Aqui na visão de caixa, a gente vai ter os 100 pixels de largura para cada um dos nossos itens. E, como é só aparecer o cinza, é porque agora, né, a parte de trás, o container também ficou visível. E o grid já dá uma ideia ali para a gente do que está acontecendo. Legal, defini três colunas. Poderia definir duas colunas? Sim, tiro um valor. Tenho agora duas colunas. À medida que chega uma nova coluna, ele, né, ele quebra, ele vai para a parte de baixo. Ok? Poderia colocar quatro colunas, será? Vamos ver. Olha lá, quatro colunas, o quinto item, né, ele joga para a linha de baixo. Beleza, deixa eu voltar aqui com três, né? Aí fica duas e fica faltando uma aqui. É proposital para a gente fazer a mesclagem depois, tá bom? E, novamente, posso clicar aqui, ó, e ir, opa, ir movimentando. Então, estou falando que a primeira coluna, na verdade, ela tem, e aí você vai testando, ó. Está vendo que quando eu estou passando, ele vai devagar, vai de um em um. Se eu seguro o shift, ele vai de 10 em 10, um pouco mais rápido. E se eu seguro o control, ele vai de 100 em 100. Então, fica bem rapidinho, né? Ó, para você ir testando. Às vezes, daí, você quer dar um detalhe, é bem difícil ali a precisão, né? Aí você pode segurar o alt. Aí o alt, ele vai bem devagarzinho, ó. Ele vai no ponto 1, né? Ó, beleza. Bem devagarzinho, o padrão, né? Seria só o scroll do mouse, shift e o control. Legal, aqui você poderia fazer os testes que você quer. Então, três colunas, ficou 100 pixels para cada uma, para cada item. Não se confunda, ó. Se eu cliquei aqui no container, aí vai mostrar 420, que é o espaço que eu tenho disponível para ele, ó. Está vendo? É o espaço que eu tenho disponível. 578, ó. Esse é o espaço do container. À medida que eu vou fazendo aqui, ó, control, scroll do mouse, eu vou tirando, né? Aumentando e diminuindo o zoom, ele vai, opa, diminuindo aqui também, né? Aumentando a quantidade de pixels ou diminuindo. Tudo certo. Terminamos aqui o nosso grid columns. Agora vamos falar sobre as linhas, né? Grid, template, e aí agora a gente pode trabalhar com rows e definir alguns valores, como por exemplo, 50px, 50px. Olha, agora para as nossas, ó, posso clicar aqui no grid, né? Ou vir aqui no item e dar uma olhada, né? Ó, 50, ficou 50 de altura, né? Posso aumentar ele. Então, a altura aqui da nossa primeira linha, posso colocar 80px. E a altura da nossa segunda linha, posso reduzir, né? Beleza? Olha só, consigo diferenciar um do outro, né? Então, a primeira aqui ficou com uma altura um pouco maior e a segunda com uma altura menor. Isso tudo de forma individualizada aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Acho que não. Aqui, claro, você poderia reduzir, né? Você poderia, por exemplo, tirar aqui uma coluna. Agora você teria três... Vamos dizer assim. Três linhas, né? E você consegue mexer individualmente cada uma delas, ó. Beleza? Aqui, tudo certo. Legal, né? Deixa eu voltar para cá. Opa, desculpa, posso só dar F5 e aí ele já volta para o que eu tinha configurado, né? Aqui está certinho. Vou mostrar agora outros valores, né? Outras unidades aqui que você pode escolher trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar cinco colunas para a gente. Então, a primeira coluna eu vou configurar como automático, tá? A segunda eu vou configurar como 50 pixels. A terceira eu vou configurar como 10%. A quarta coluna como 2fr, que daí aqui sim é um valor novo, né? fr, aqui de fraction, é de fração. Então, eu quero duas frações para este e uma para esse daqui. Vamos ver como é que fica isso lá na nossa página. Atualizei. Legal. Agora a gente vai ter que analisar um por um aqui para entender. Lembra que o primeiro item, ele foi configurado como automático. O que que isso significa que ele vai, vamos dizer assim, englobar, né? Só o conteúdo deste elemento. O que que é o conteúdo? É o número 1. Se eu colocar aqui meu nome, ó, o conteúdo que aconteceu com ele, ele aumentou, né? Ó, tem mais conteúdo agora, né? Se eu colocar meu nome aqui, Luiz, meu sobrenome também, Rodrigues. Agora sim, então ele vai se ajustando ao espaço que é necessário para conter aquele elemento, né? Para englobar aquele elemento todo. Então, é isso que aconteceu aqui. Vamos voltar para o 1. Beleza. Tranquilo. Display, desculpa, configuração alto. 1 para a segunda, segundo item, ele está configurado como, é, cadê? 50 pixels. Se eu vier aqui na caixa, posso tanto clicar, ó, passar o mouse sobre ele, está lá, 50 pixels de largura. Vamos aumentar, vamos colocar 100 pixels. Opa, 100 pixels. Olha lá. Vou passar o mouse sobre ele, 100 pixels de largura. Para não confundir com esse 50 que é da altura, né? Ok, gente? Então, aqui nós temos o 50 de altura, 100 de largura. Vou voltar aqui para o 50. Aí. Ok. Terceiro item. O que está acontecendo aqui? O terceiro item, ele é configurado como 10%, né? Ou seja, ele vai utilizar 10% do espaço que ele tem disponível. Ok? Opa. Então, vamos fazer um pequeno teste. A gente poderia pegar aqui o container. E você está vendo que ele tem 357, né? 10% disso, quanto que vai ser? 35,7. Ok? 357, 10%, 35,7. Vamos aumentar esse grid. 507, quanto que vai ser a largura do item 3? 50,7. Legal? Ainda mais. 801, quanto que vai ser o item 3? 10%, 80,1. Beleza? Então, tem como você definir essa porcentagem. E aí, ele vai usar como referência aqui esse elemento, o elemento pi, que é o nosso grid container. Legal. Vamos para o próximo, que daí aqui agora são as nossas frações. Eu tenho 2 terços para cá, 1 terço para cá, né? Então, deixa eu ver um jeito aqui mais fácil de a gente calcular. Ó, 308. Quanto que é a metade de 308? 154, né? Deixa eu ver se tem algum melhor aqui. 175, 213. É porque como eu estou com o zoom... Mas, olha lá, 108, 108 pela metade, né? Duas frações, 108 pixels. Uma fração, 54. Beleza? Poderia aumentar essa proporção. Poderia colocar aqui, ó. Cinco frações para cá, contra uma. Ó. Então, é um quinto, né? Beleza? Então, aqui seria como se fosse realmente aí frações. Você vai pensar e ele vai te auxiliar no layout. Duas partes para cá, uma parte para cá. Beleza? Acho que terminamos essa parte. Vamos para o próximo. E agora, vamos falar sobre os espaçamentos. Veja que tem a linha. Cadê? Aqui. Então, nós temos as linhas, mas a gente não vê o cinza. A parte cinza não aparece. Porque não tem uma margem, vamos dizer assim, né? Ou, o nome correto aqui, um gap. Vamos colocar ele então, grid, column. Aqui eu vou falar o gap da coluna. Quantos pixels que eu quero para o gap de coluna? 20 pixels. Vou dar F5. Olha lá. E agora, entre as nossas colunas, agora nós temos um gap de 20 pixels. Legal? Então, eu tenho 20 pixels aqui, mais 20 aqui, mais 20 aqui. Beleza? É isso que está separando e provavelmente eu consigo ver a cor cinza, né? A cor cinza. Olha lá. Por que eu não estava vendo antes? Porque eu passo o mouse aqui, aí como eu estou com o grid ativo, né? Aí ele me auxilia, ó. Se eu clico, ele mostra aqui que tem esse gap. Beleza. Vamos testar isso. Eu poderia vir aqui no nosso auxiliar e ir reduzindo ele, né? Colocando 10 pixels, até ficar legal. Escolhe aí qual que é o tamanho que você acha que fica interessante. Aqui com 50 pixels. Beleza? Eu vou voltar a deixar 15, né? O DF5, ele volta para o padrão, que era o 20. Beleza? Então, esse é o gap entre as colunas. Se tem o gap entre as colunas, também tem que ter o gap entre as linhas. Deixa eu ver se aqui ele mostra. Grid, row gap, 20px, né? Ok. Só que aqui, para a gente testar isso, vou ter que fazer um pequeno ajuste no nosso layout, né? Vamos colocar assim, ó. Um FR, um FR, um FR. Aqui a mesma coisa. Um FR, um FR, um FR. Aí. Agora sim. Então, agora se eu vier aqui, porque senão ele estava, estavam todos os elementos na mesma linha. Daí eu não vou conseguir ver o gap entre as linhas, né? Então, grid, row, gap. Posso configurar aqui 10 pixels, tá vendo? Olha lá. Agora eu tenho um gap entre as linhas, uma distância entre uma linha e outra. Interessante, né? O que eu posso fazer aqui é usar aquelas abreviações. Eu posso reduzir a quantidade de código. Ao invés de eu usar grid, column, gap e grid, row, gap, eu posso consolidar tudo isso em um único atributo. Então, basta tirar aqui o column, né? Aí o primeiro vai representar as nossas linhas e o segundo vai representar as nossas colunas. Então, 10 pixels para as linhas. Fica ruim de ver, né? Precisa aumentar, né? Então, 10 pixels entre as linhas e 40 pixels entre as colunas. Aqui 40. Opa! Aqui 40 e aqui 10. Legal? Então, você pode usar essas abreviações para trabalhar com o grid, gap. Ah, e aqui sempre você tem a opção de desativar para ver o efeito que aquela propriedade tem no seu layout. Beleza? Aqui como eu coloquei três linhas, né pessoal? Olha lá. Grid, template, rows. Coloquei três linhas. Poderia aqui remover uma. Né? Agora sim. Bom pessoal, dando continuidade aqui, agora eu vou falar sobre como a gente pode fazer a mesclagem, como que a gente pode fazer com que uma célula ocupe mais de uma coluna ou mais de uma linha, tá bom? Antes disso, eu vou só adicionar uma propriedade aqui, que é a altura mínima, por exemplo, de 100 pixels. Só para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar as coisas, né? Então, com a altura mínima, a gente consegue, deixa eu até passar aqui o mouse sobre o elemento. Você vai ver que ele, fica mais fácil da gente visualizar o espaço dele, né? Então, vamos lá, aqui, altura mínima, deixa eu colocar ela aqui antes, de 100 pixels, beleza. E agora a gente pode ir lá no último item, no item 5, por exemplo, que é o nosso último elemento, e adicionar aqui uma propriedade chamada grid column. E aqui, a gente tem a opção de trabalhar com esse tipo de síntaxe, dizendo que ele vai de 1 até 3. Antes disso, deixa eu tentar explicar melhor isso para vocês, como que vai funcionar essa, opa, essa numeração. Quando eu clico, olha o que acontece, né? Ele joga alguns números para a gente. Então, o que eu estou dizendo ali é que a coluna, ó, ela vai de 1, né? Então, aqui, nós temos 1 até o 3. Bom, então, ele vai compreender esse espaço, tá? Claro, nós estamos com aquela propriedade do gap. Então, ele está vindo até aqui, só que como ele tem o gap, aí tem esse afastamento, beleza? Então, agora eu estou dizendo que ele vai de, vamos clicar aqui no 5, vamos lá, ó, o 5 selecionado. E aí, eu disse que ele vai de 1 até 3, ou seja, até aqui. Se eu quisesse que ele viesse até o 4, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, clica no 3. Opa, desculpa. 1 barra 4. Agora sim, agora ele está preenchendo todo o espaço. Legal? 1 até 3, vamos voltar aqui, 1 até 3. 2 aqui, beleza? Tenho que sempre desativar o grid, senão não dá para visualizar muito bem, fica meio confuso, né? Então, vamos lá. Poderia ainda colocar aqui, ó, 2 até 4, por exemplo. E aí, agora, por que ele subiu, né? Porque existia espaço para ele aqui. Olha só. Quando eu falo de 1 até 4, concordam que não vai caber ali, né? Então, ele automaticamente, ele fala, não tem espaço aqui para mim, vou para a linha de baixo e lá eu consigo fazer de 1 até 4, né? Agora, o 2, aí sim, aqui ele tem como caber nesse espaço, da mesma forma que se eu fizer o 2, 3, né? Aí ele se posiciona aqui. Legal? Então, seria mais ou menos dessa forma para você fazer a mesclagem, né? Para você fazer o espaço que ele ocupa. E aí, mais uma propriedade, antes disso, deixa eu salvar o que a gente já fez, que seria o 2, 4, ó. Salvei lá. Agora eu posso escolher aqui o tal do grid row, né? Então, grid row. Vamos pôr 2 até 4 com a barra. E aí ele ocupa todo esse espaço aqui que sobrou. Beleza? Então, é mais ou menos isso, né? À medida que você for organizando aqui os elementos, ó. Eu posso dizer que ele começa na linha 3, né? E vai aqui, né? Opa, vamos colocar o grid, mais fácil de ver, né? Então, ele vem aqui da linha 2 até a linha 4. Beleza? Iniciando aqui, né? Opa, deixa eu ver. Aqui ele está iniciando na linha... Opa, na linha 2, está certo. Olha aqui, ó. Então, linha 2, né? Indo até a linha 4. Legal? Vamos para não deixar confuso aqui, né? Linha 2 até a linha 4. Beleza? E a coluna? Qual que é a coluna? Coluna 3 até a coluna 4. Legal? Então, dá uma cuidado aí com o grid, né? Se é a linha ou coluna que você está utilizando. Bom, mais uma propriedade. Deixa eu até salvar aqui. Aliás, já está tudo certo. Assim que a gente tinha deixado ele, né? E agora eu quero... Até vou resetar um pouco aqui essas propriedades. Vou tirar esse daqui do nosso item 5. Voltar ele normal. E vou escolher uma propriedade que vai ajudar a gente a fazer o alinhamento horizontal desses elementos. Então, lá no item 2, eu vou adicionar aqui uma propriedade que se chama justify-self, né? Justificação... Justificar, né? Do próprio elemento aqui. E aí vamos colocar assim, ó. Center. Só para vocês verem o resultado, né? Então, aqui a gente tem o item 2 com justify-center, né? Veja que não é o valor padrão dele, tá? O valor padrão dele, ó. Posso até remover aqui para vocês verem. É o automático, por exemplo, né? E aqui a gente tem várias configurações. A gente pode ir testando. Olha lá, o baseline. Poderia testar aqui, ó. O center, que foi esse que eu escolhi. Ao final... Deixa eu ativar o grid para ficar melhor de vocês verem. E aumentar um pouco a altura mínima. Ó, vamos deixar assim. Fica melhor de ver, né? Então, com a altura mínima de 300 pixels, eu venho aqui no elemento 2. E com justify-self, ao invés de deixar aqui o center, né? Eu posso apagar. E aí eu venho só passando um por um para ter uma noção melhor. Então, na linha base, qual que é o baseline? Opa, esqueci de novo. Aqui é o baseline. Tá ali, né? No começo, naquela linha... Linha 2 ali, ó. Coluna 2. Aqui center. Exatamente centralizado. Ao final. E alguns outros que vão funcionar em outras situações, tá? Mas basicamente são esses daqui, ó. Baseline, center, end. Ou automático para ele preencher completamente o elemento. Legal? Vamos ver agora o alinhamento, só que na vertical. Tá? Voltar para cá. E, por exemplo, aqui no elemento 3, eu poderia colocar um aligning self, tá? E aqui eu salvo ele como end. Então, novamente, ativar. E vamos ver o elemento 3. Perceba que a parte que está colorida, ó. Esse é o conteúdo do elemento. E ele foi jogado para o final, ó. Então, eu estou fazendo um alinhamento na vertical. Isso daqui, que é a parte mais interessante, né? Posso colocar o baseline, parte lá de cima. Posso aqui ao centro. Tá vendo que tem até um desenho aqui que vai ajudar a gente, né? E ao final, ou ainda, no início aqui, e acho que esse stretch, na verdade, que esse stretch seria o valor padrão. Beleza? Posso configurar ele assim. E aí eu sei que o elemento vai ser posicionado lá no final, né? No final desse espaço que ele tem. Beleza? Acho que aqui ainda tem mais uma opção. Então, que seria, ao invés de... Aqui é só para vocês irem conhecendo como é que funcionam as propriedades, né? Eu poderia apagar esse daqui. Este também. E chamar aqui um align itens. Align itens. E configurar ele como, por exemplo, end. Aí, no caso, ele vai herdar, né? Todos os nossos itens, eles vão herdar essa propriedade. E aí eles vão ficar posicionados ao final. Olha lá. Por que está acontecendo isso? Porque eu estou com o minwidget, né? Senão, eu não conseguiria ver esse comportamento, né? Se eu não estivesse aqui com o minwidget. Então, eu defino ele aqui 300 pixels, justamente para vocês verem que... Agora, a gente está mexendo em todos os elementos de uma vez. Fazendo o alinhamento vertical de todos eles ao mesmo tempo. E eu também poderia, ao invés de fazer aqui o align itens, posso fazer ele na horizontal com justify itens ao centro, digamos. Justify itens center. E agora sim, todos os itens justificados aí, exatamente no centro do elemento. Beleza? Então, o objetivo da sala era esse, para vocês conhecerem aí o Grid Layout. Para a gente também se familiarizar um pouco mais aqui com as ferramentas do navegador. Eu fiz isso aqui no Chrome, mas provavelmente, se você abrir o Firefox, Opera, qualquer outro navegador, você vai ter acesso a esses mesmos recursos, tá? A interface vai ser um pouco diferente, mas você vai conseguir encontrar essas coisas nos navegadores também. Beleza, gente? Então, por essa aula é isso. Qualquer dúvida aí, pode mandar, que daí eu trago a resposta no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu! Tchau!